Boa tarde, de novo aqui, só que agora com um clima mais ameno, muita gente já estava presente no anterior de apresentação do Colare, é só para a gente começar aqui ter uma ideia, quem que estava no evento anterior? Bacana, muita gente, estava na série o Colare, a realidade vai acontecer, e aqui para conhecer mais ou menos o nosso público, quem aqui é gestor de previdência? Bacana, bacana, controlador interno, temos alguns, secretário municipal do DRH, ok, bacana, então a maioria aqui, colegas que a gente já se conhece, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Nascimento Santos, me apresentou, atualmente eu estou substituindo a atual secretária de atos pessoal, que está de licença maternidade, e a gente é da área de fiscalização do tribunal. A maioria aqui, regime próprio, evidência, tem esse contato conosco, a gente faz a fiscalização dos atos de aposentadoria e pensão, para fins de registro, o tribunal tem essa competência constitucional, eu estou para falar aqui sobre o assunto de inovação e mudança, dizem que inovação e mudança é igual entrar no paraíso, todo mundo quer, mas não agora, só que vai ser agora. Então, nós vamos falar do colário, o colário vai entrar em vigor, está programado inicialmente em fevereiro e março, março efetivamente vai iniciar, vou falar desses prazos, o Paulo também vai falar, vai iniciar efetivamente a parte da aposentadoria e pensão. Então, retomando para quem não estava aqui presente, nem todo mundo estava presente no anterior, uma mudança principal do colário, assim, então, só retomando, o colário, igual eu falei no passado, ele é feito por layouts, está todo familiarizado com isso, layouts, são as formas como são organizados os dados e os arquivos que serão enviados para o tribunal, então, tem lá vários layouts, vou mostrar aqui mais ou menos quais são. Então, como é que vai funcionar na prática? Lá, os senhores têm lá um sistema de gestão de software, né, para gerar folha de pagamento e tal, esse software lá terá que ser feita uma atualização nele, essa atualização vai prever agora o envio de informações do RPPS também para o tribunal. Então, é o software de vocês com o software do tribunal. Então, o colário, ele muda, porque ele tem por baixo agora a legislação. Então, todas as informações que os senhores vão mandar, vai ter por baixo a legislação. A legislação vai ser o foco principal. Então, ele está previsto para ser totalmente eletrônico, então, como o presidente disse, não haverá mais nada protocolado em papel no tribunal de aposentadoria e pensão. Tudo por meio eletrônico, nós vamos gerar uma grande economia, o erário, né, porque hoje o que há de diligências, né, que a gente faz, diligência, tem que vir aqui protocolar processos, é um dinheiro que a gente gasta, um dinheiro grande, né. Então, às vezes, vocês verão, ah, eu vou ter que fazer um pequeno investimento ali no meu parque de informática, em qualificação, mas esse investimento vai ser revertido totalmente com a economia que vai ser gerada para o município, né, com tudo eletrônico, a partir de agora. Ele vai permitir informações fidedignas, porque hoje, até que no RPPS, não tem problema, né, porque é tudo no papel, já se tem ali os atos administrativos, temos todo o processo formado em papel, já tem lá as informações funcionais do servidor, mas agora nós vamos tratar isso tudo de forma eletrônica. O nosso sistema eletrônico hoje, ele tem alguns defeitos. Um dele é, algumas informações, como ele é um sistema antigo, você só informa como se fosse uma declaração. O tribunal não consegue conferir aquilo que se foi declarado. Isso é o que a gente chama de fidedignidade, é que aquela informação corresponde à realidade, né. Com o colare não, vai ser possível a gente garantir fidedignidade. Então, o que vai garantir essa fidedignidade? O documento tudo em meio digital, a tecnologia do colare permite uma verificação eletrônica dos documentos. Então, os senhores verão que haverá a necessidade de se digitalizar vários atos administrativos, de uma forma que o tribunal possa ler. A tecnologia permite a leitura, para dar a cara a crachar se aquele documento pertence ou não àquela informação dada, né, se corresponde uma coisa à outra. Então, lá pesquisa no conteúdo do documento. Tem a questão do certificado digital, que garante que aquela pessoa que está assinando digitalmente é a mesma pessoa. Então, assim, muito provavelmente, todo gestor de previdência vai precisar ter o seu certificado digital, cadastrar aqui no sistema do passaporte, que o Paulo vai mostrar melhor. E vai permitir cruzamento de dados, principalmente com outras bases de dados, que o nosso sistema hoje não permite. Receita Federal, com o E-Social, que o E-Social vai ser uma realidade. Muitos municípios estão apostando que o governo federal vai abrir mão dele. Não vai abrir mão, ele vai acontecer em 2020. Apenas deve mudar de nome, né, para agradar, para pertencer a outro governo. Vai haver uma reformulação de simplificação, mas ele vai existir. Então, vai haver cruzamento de dados com outros tribunais de contas, e tudo isso vai garantir a fidedignidade da informação. Então, o colário está previsto para ter a legislação como base. Então, vai ter um layout, que a gente chama layout de legislação. Vai ter lá os dados que você vai informar da legislação, juntar a legislação em PDF. O tribunal vai fazer uma verificação. Aí, depois, vai se cadastrar os cargos das pessoas, a remuneração. Tem um layout de cargo, um layout de remuneração, o layout de concurso público, processo seletivo, o de homologação desse concurso, processo seletivo, o de cadastro da pessoa, CPF, etc. Aí, vai ter um layout de admissão, um de folha de pagamento, o da vida funcional, que é lotação, afastamento, disposições, etc. Desligamentos, que é exoneração, aposentadoria, demissão. Aí, depois, vem a aposentadoria propriamente dita e as pensões. Então, ele foi programado para o servidor público que ingressar, quando o colar já estiver em vigor, daqui 35, 40 anos, quando ele for aposentar, toda a vida dele, mas vai aposentar, gente, eu vi alguém aqui, mas vai aposentar, cedo ou tarde. Mas, toda a vida dele já vai estar no colar. Então, e já vai ter sido submetido a verificações específicas de ponto de controle. Então, isso vai permitir que a pessoa quase que vai aposentar de forma automática, porque tudo foi verificado na vida funcional dele, né? A folha, os atos concessórios de cada vantagem. Então, vai ser bem mais fácil. Só que, nós temos esse momento inicial de mudança, né? Que a gente vai ter que se adaptar para transformar tudo que era em papel, agora, no meio digital. Então, ainda no início, vai haver a necessidade de se socorrer de documentos antigos. Nós vamos ter que... A gente já fez uma palestra anterior com o pessoal do RH. Vai haver a necessidade de fazer um levantamento dessas informações antigas, cadastrar tudo no sistema para ele poder girar. Mas, ele foi programado para fazer que a aposentadoria aconteça de forma semi-automatizada, né? Então, como era antes do colare, em relação aos processos dos SES. Era tudo processo... Um processo para cada aposentado. Nós tínhamos um rol de documentos, lá na instrução normativa número 1015. Cada aposentadoria e pensão era um processo de tramitação no município e no tribunal, porque o aposentado tem lá, tramita aquele processo lá no município, do pedido dele, vai para o RH para verificar o tempo de serviço ou para o próprio RPPS, e tal, culmina com a edição da portaria ou com o decreto do prefeito. A portaria do RPPS ou do decreto do prefeito. Então, tem aquela fase lá no município. E agora... E depois ele era submetido ao tribunal e teria também outro processo lá no tribunal. Lá ele é verificado, é submetido ao parecer da Secretaria de Arte Pessoal, que é onde eu estou, Ministério Público, acordam. Então, nessa análise dupla, tinha uma série de problemas de documentos e diligências. Primeiro, tudo era protocolado no tribunal, você tem que deslocar até a sede do tribunal em Goiânia. Você tinha... Aí você ia protocolar, faltava um documento, aí o tribunal ia, mandava uma AR ou pelo diário de contas. Aí você tinha um prazo para vir, deslocar de carro, para trazer um papel, que já deveria constar no processo, mas, às vezes, aconteceu com equívoco. E aqui, o dinheiro público ia empurrá-lo. É gasolina, papel, toner, tempo das pessoas, tempo do tribunal, tempo do pessoal do município. Então, a ideia é mudar isso. Também há um número muito grande de processos de aposentadoria e pensão. Então, a média de processos que entraram na Secretaria de Arte Pessoal por mês, esse ano, foi de 430 processos. Diminuiu bastante, porque antes era bem mais. No início da reforma da Previdência, quando se conversar sobre o repórter da Previdência, ainda no governo Temer, em 2016, teve uma disparada, assim, final de 2016 para início de 2017. Aí, depois, hoje deu uma estabilizada. Então, mais ou menos 430 processos por mês. O estoque atual de processos na SAP também está baixo, 515. Temos feito um esforço muito grande para diminuir o estoque, para a gente poder analisar tudo no colare. Mas, para os senhores terem uma ideia, o tribunal julgou, em 2019, agora até setembro, 3.009 processos de aposentadoria. É muita gente, é muito processo, é muito papel, muito grampo, muito furo na mão de grampo. Tem coisa pior do que grampo, só serve para furar a mão da gente. É uma nojécarimbo. Então, a ideia é mudar todo esse cenário. Como que a gente quer que seja após a entrada em vigor do colare? O colare já está sendo pensado para ser integrado com o processo eletrônico do tribunal. Então, como é que é esse processo eletrônico? A ideia é o seguinte. Então, nós temos a plataforma colare que recebe as informações. Então, você põe lá a portaria, se ele preencheu um ou outro requisito, e tal, você vai pular tudo. Aí, o colare é um receptor de informações. Aí, nós vamos ter lá um robozinho do tribunal lá, que vai processar essas informações, de acordo com o nosso... Não vai fazer esse barulho, né? Não vai, não. Aí, ele vai processar as informações, separar o joio do trigo, aquilo que for estar de acordo com os parâmetros do tribunal, aí ele vai já aprovar de forma automática, e aquilo que estiver errado, ele vai separar para o auditor dar uma olhada. De todos os modos, estando correto ou não estando correto, ele vai formar, posteriormente, um processo eletrônico, tramitar tudo de forma eletrônica. Então, tem que responder a diligência. Você não vai vir mais aqui na sede do tribunal. Através do processo eletrônico, lá do município, lá, você vai peticionar e jogar lá a petição para ser apreciado, ou juntar o documento. Aí, depois, forma esse processo... E é julgado eletrônico também pelos conselheiros, então, tudo de forma eletrônica. E daí, não precisar mais ir ao tribunal. Eu vou ficar com saudade de recebê-los lá, mas vai ser para um bem maior. Então, o rol de documentos, agora será constante do layout de aposentadoria e pensão. A ideia é a gente substituir ainda... Aí, nós estamos também... É importante falar isso. Nós estamos num momento de construção. Então, nós estamos... Eu vou mostrar para os senhores já o layout de aposentadoria. Não todo, porque ele é grande, mas a maior parte deles. E é para os senhores avaliarem, fazerem uma análise crítica, dar sugestões de melhoria. Não pode sugerir um caso nem que não aconteça, porque vai acontecer. Mas, se fazer sugestão, assim ficaria melhor, era importante essa informação ou outra. Então, substituir a IN 1015 para uma nova IN, que vai trazer lá... E os layouts vão poder ser construídos de forma mais dinâmica, para atender as necessidades. Então, vai possibilitar julgamento em bloco e destacar de acordo com os pontos de controle aplicados, aquela questão que eu falei. Então, imagina lá, julgar, sei lá, de 3 mil e tanto, você julga já, se está tudo certo, você julga mil logo, uma vez, para que ficar tudo num processo só, imagina, olha que legal. Tendo um sistema confiável, isso é possível. Isso vai incentivar também a questão do protocolo dos documentos por meio digital, sem a necessidade de papel ou de se deslocar ao TCM. E incentiva a digitalização e processamento eletrônico do processo também no município. Então, é repensar. A gente sai fora da casinha. Será possível? Como você já tem que fazer? Tudo eletrônico para o tribunal? Faz sentido você ter um processo em papel? Não faz sentido. Então, isso é um indutor de você melhorar lá a gestão municipal e criar o seu próprio acesso eletrônico. Olha que bacana. Isso é uma modernização da administração pública. Então, é um papel também de induzir, de ser um indutor de melhorias tecnológicas também no município. Vamos falando aqui, já propriamente dito, sobre os lealtes. Só tomar uma água aqui, só um minuto. As perguntas, eu vou pedir para fazer o final da palestra, porque, às vezes, são muitas, né? Mas, não vem ninguém mexendo, assim, ainda na cadeira, mas, às vezes, a gente deixa para o final que a gente consegue atender todo mundo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que informar, o ID de cadastro pessoal, identificador obtido no leal de cadastro. Então, uma das primeiras questões, quem vai ter que cadastrar, tudo, quanto é coisa para trás e tal. Então, como que foi pensado o colare? Ele vai entrar em vigor, em fevereiro, parte dos lealtes, a parte básica, legislação e tal, aquelas informações que é o grosso, né? Cadastro a cargos. Então, esse cadastro também vai ser feito em fevereiro. E, em março, vai entrar os outros lealtes, que seriam os lealtes finais. Folha de pagamento, aposentadoria e pensão. E essa folha de pagamento, aposentadoria e pensão, vai ser em março, mas ele vai se referir à folha de pagamento a partir de janeiro. Essa é a ideia nossa. Então, é a partir de janeiro. Com isso, necessariamente, para poder prestar contas até essa data, o município, no caso, eu acredito que o RH, porque a folha faz parte do RH, ela vai ter que já ter cadastrado todas as informações para poder dar certo, né? Então, a princípio, não vai ser o RPPS o responsável por essas informações antigas. Porque o RH, para poder prestar contas, é o Tribunal de Informações a partir de janeiro, ele já vai ter que ter cadastrado isso. Então, por quê? Porque a partir de fevereiro é que vai começar as aposentadorias eletrônicas. Então, janeiro, fevereiro, março, ainda vai ser em papel. É o tempo do município ficar cadastrando as questões, os outros dados dos layouts. Aí, entra a partir de março, abril, já começa a ser tudo eletrônico. Nisso, previamente, teria que estar cadastrado, porque, senão, ele nem rodar a folha, ele consegue rodar. Então, a ideia é que seja do RH. O RH, o gestor lá, vai ser o responsável por preencher, popular os outros layouts de informações. Mas, pode ser que, em algum caso, que outro não tenha havido, o RH não tenha feito. Então, a responsabilidade é compartilhada entre todos. O processo tem que sair e vai ter que ser mandado para o Tribunal. Às vezes, pode ser que o gestor da Previdência tenha que fazê-lo, mas será de forma excepcional. Então, não vai ser ideia que seja o RH, mas todo mundo é responsável. Não pode falar, ah, não, sou eu, nem pego, não quero nem chegar perto. Não, não é assim. Você tem que participar também. Se um não fez sua parte, infelizmente, você vai ter que fazer, mas, no futuro, ele vai ser compelido a fazer cedo ou tarde. Então, esse de cadastro pessoal, ele se refere aos dados pessoais da pessoa. Basicamente, é o CPF. Porque nem o nome, lá no nosso, a princípio, nós estamos programados de não precisar nem pôr o nome. Porque nós temos o convênio com a base de dados da receita, vai puxar direto o CPF da pessoa. Aí, cuidado, não vai pôr o CPF errado, senão vai ter outra pessoa lá na folha. Então, ali são os dados pessoais. CPF e tal, tal. Quem vai cadastrar, a princípio, é o RH. Depois, nós vamos exigir o ID pessoal da admissão no último cargo. Na verdade, é o ID da admissão. Esse ID da admissão está na onde? Layout de admissão. Esse layout de admissão, quem vai preencher? A princípio vai ser o RH. Tem um layout de admissão para quem entrou até a entrada em vigor do colare e um layout de admissão mais complexo para quem entrar, posteriormente, a entrada em vigor do colare. Então, ele vai ter que fazer esse preenchimento básico, que é com informações básicas. Normalmente, é processo de admissão no tribunal, porque servidor efetivo, todo mundo tem que ter o seu registro no tribunal. Então, tem lá, tem que ter o número do processo, o cargo que ele passou na época, não é o cargo atual, na época, o ato de admissão, esse tipo de coisa. Nós, paralelamente, vou já adiantar, mas nós estamos já dando curso sobre cada um desses layouts. Se os senhores quiserem já acessar, já está disponível na escola de contas. Vão ser dez módulos, de dez cursos em módulos. Então, vão ser módulo um, dois, três, até... Então, começa lá com legislação e vai até aposentadoria, até subsídios de agentes políticos. Já explicando como que vai ser esse cadastramento, especificamente. Então, quem já quiser, já pode entrar lá no software, fazer inscrição. Já está disponível dois módulos, que é o módulo de introdução e o módulo de legislação. Então, já está acontecendo. Nós precisamos já nos adequarmos. Então, ele vai cadastrar lá sobre a admissão. Depois, vai cadastrar o tipo de aposentadoria. Colocamos as 14 principais, não estão todas, porque acredito que vão restar muito poucas das antigas. Artigo 2º da Emenda 20, antes da Emenda 20. Tem pouca aposentadoria sem registro nessa época. Então, a gente colocou os principais que têm sido utilizados hoje. Depois, nós vamos colocar os requisitos do ato administrativo, que é o tipo do ato administrativo, se é decreto, portaria ou ato. Tem uns que não têm nome, né? A gente sugere que coloque o portaria ou decreto, mas tem gente que não põe nome no negócio. Aí fica difícil, mas existe tudo nesse mundo. Ato, o número do ato, o ID do cargo da aposentadoria, que é o identificador do cargo que se deu a aposentadoria, cadastrado no layout de cargo, que é um layout próprio, que muito provavelmente vai ser o RH que vai cadastrar, porque vai ter outras pessoas naquele cargo. Então, está vendo que tudo está casando, né? Tanto que um dos grandes problemas do RPPS era, eu preciso instruir meus processos, mandar para o tribunal, às vezes o RH não me ajudava nesse sentido. Aí eu ficava desamparado. Não, agora não. O Colari veio para trazer o protagonismo para o RH, ele que vai popular aquelas informações. Depois nós temos a data do ato administrativo, está meio pequeno, né? Peço desculpas, depois vocês quiserem acesso a essa apresentação, vai ter lá, e também nós vamos ter o módulo de aposentadoria lá no nosso curso EAD. Ah, os cursos, esqueci de falar, são EAD, não tem que deslocar aqui para o tribunal. É sinal de, vamos adotar também meios tecnológicos, até para ensinar, né? Não faz sentido a gente colocar tudo eletrônico e fazer os senhores se deslocarem até aqui. Então, é tudo eletrônico, vai fazer lá de casa, tem umas provinhas bacanas, quem já fez, né? Se entusiasmou. É bacana mesmo. Tem lá a data do administrativo, data do efeito financeiro, data da publicação, certidão, comprovante. Aí tem muitos casos de certidão, eu falo, ah, o meu lá é só um carimbo. Beleza, era só um carimbo. Sugiro você fazer uma certidãozinha. Se você colocar um sistema eletrônico, sai ela, você não precisa nem imprimir. Não precisa imprimir. Você só gera de lá um PDF, assina eletronicamente, pronto. Você junta lá uma certidãozinha. Forma de reajuste com paridade ou preservação do valor real. Documento do ato administrativo. Vai ser necessário anexar um documento em formato PDF-A. PDF-A é um formato específico do PDF que ele permite você pesquisar as palavras dentro do documento. Você já viu que tem uns PDFs que parecem imagem? Então, não é esse. É o que você permite selecionar as palavras. Depois, quem é o responsável pelo ato, quem assinou e vai puxar. Você não vai pôr o nome dele, você vai pôr o ID dele de cadastro. Esses IDs são assim, o responsável pelo cadastro vai gerar um ID, ID identificador. Esqueci de falar no início, né? Estou falando aqui de ID como se todos não soubessem. Então, o ID é o identificador. Vai ter que ser compartilhado essas informações entre o Poder Executivo e o RPPS. Vai ser necessário um compartilhamento geral de informações. Então, ele vai informar lá o ID de quem assinou aquele ato. Agora, sobre os tempos de contribuição, ele vai cadastrar lá. Esses nomes estranhos, requisitos de tempos de contribuição, é porque ele está previsto para ser cadastrado, sim, no layout. Mas eles vão ser explicados para vocês, ou seja, nas aulas. Eles são também, os nomes eram para ser autoexplicativos. Tem um que outro que fica meio torto, mas dá para entender. Então, o tempo de contribuição. Vai informar lá o documento em PDF-A, a certidão de tempo de contribuição. Tem lá quem é o órgão emissor da certidão, o órgão de destino. As licenças-prêmio não gozada até 98, né? Que era contada em dobro. Se tem ou não tem. Se tem, falar os dias, a data de início, a data do período aquisitivo, né? Início e fim. Depois tem o detalhamento do período da CTC, o CNPJ do empregador daquele período. Então, você vai ter, às vezes, você vai ter só uma CTC, só do tempo que a pessoa, às vezes, só prestou naquele município, né? Ou não. Você vai ter várias. Você vai ter um do NSS, você vai cadastrar também, você vai ter uma do Goiás Preve, ou de outro RPPS de outro município. Então, você vai cadastrando CTC por CTC. Data de início e fim das atividades lá da CTC e falando se aquela atividade específica é do Magistério Público, Magistério Privado, Policial, Geral Privado, Geral Público Efetivo, Geral Público Não Efetivo. Para já ir, o sistema vai calculando. Porque os senhores vão ver que os senhores vão informar esses dados, mas o próprio sistema já vai fazendo seus cálculos lá. Ó, esse aqui é Magistério. Ah, isso não é. Esse aqui você falou que é, está contando, mas não é. Esse é tempo de carreira, esse não é. Então, ele vai fazer uma contagem já para ajudar. Depois, ainda continuando o tempo de serviço. Não, agora é tempo de serviço. É tempo de contribuição, né? Mas, às vezes, você tem tempo de serviço dissociado do tempo de contribuição. É possível. Aí, você vai cadastrar a CTS, que é o CERJ, um tempo de serviço. Aí, você põe um documento, tal qual o outro. Data de início, fim, o CNPJ do empregador. E a classificação lá do tipo de atividade. Então, você vai cadastrando lá, CTC, às vezes, ele tem uma CTC e CTE. CTS é bem raro, né? Certidão dissociada da contribuição é bem rara. Mas, às vezes, acontece. Só para você cumprir o requisito lá do tempo de serviço, às vezes, você pode aproveitar um tempo que não teve contribuição. O que já é, mas é verdade já para uma lei federal, se vier de outro ente, principalmente. Mas, às vezes, você precisa. Lá tem um campo específico. Então, lá tem os resumos dos tempos e exclusões. Então, além de você preencher cada CTC, você vai fazer um resumo. No tempo de contribuição, tempo de serviço, tempo de carreira, tempo no cargo. Tudo em dias, né? Aí, você vai colocar o que foi excluído. Se foi excluído por falta, licença, afastamento, período sem contribuição. E a data, início, fim do afastamento. E o ID do movimento funcional é porque, lá naquele, eu falei lá de vida funcional, lá tem um layout específico de concessão de licenças e afastamentos. Então, se for uma licença afastamento concedida, depois da entrada em vigor do colare, você vai ter que ter previamente cadastrada ela lá no layout próprio. Não os senhores, mas o RH. Aí, com isso, a gente consegue já fazer esse link. Então, a ideia é para ser tudo ligado entre si e que tudo funcione de forma automatizada. Depois, vem a questão financeira, os proventos. Tem lá o valor dos proventos. O detalhamento dos proventos. Tem o ID da verba, da última remuneração. E o valor, o valor bruto da última remuneração. Esse ID verba, então, tem lá o ID no layout verba. Então, cada rubrica vai ter que ser cadastrada previamente, muito provavelmente pelo RH, porque ele vai ter que pôr isso na folha, de quem está ativo. Ele vai cadastrar cada rubrica lá, vai pôr o fundamento legal, fazendo o link com o layout de legislação, vai pôr como que calcula aquela verba e tal. E nós, do tribunal, vamos poder avaliar. Aí, nós vamos falar, ó, essa verba aqui nós não aceitamos. Aí, nós já, internamente, claro, né? Ó, isso aqui é suspeita. Se cair na conta aqui, você toca a sirene aí. Aí, assim, começa a gente a fazer um controle mais automatizado. Ah, não, isso aqui a gente aceita, está tranquilo. Está dentro da legalidade, muitos anos faz assim, aí já vai passando, vai passando de forma automática. Aí, tem os valores, vai ter um link, depois vocês vão ver, com... Aí, tem a folha de pagamento, já vai ter vindo pelo menos três, né? Como ele vai entrar em vigor em março, abril, já vai ter vindo pelo menos três. Aí, com isso, fica já, a gente já tem o histórico, não tem mais que anexar com outra cheque, né? Requisitos financeiros. Quando for da média, então, aqui é a última remuneração, sempre a gente tem que fazer o cotejo entre a última e a média, né? Para ver qual que é menor. Mas, se for pela média, tem lá o valor da média, a composição da média. Aí, só que agora, vai ter que ser enviado para o tribunal toda a tabela da composição da média. Então, nós vamos discutir isso, vai ser na forma, sei lá, um arquivo de exportação, você vai exportar toda a tabela da composição da média, que antes a gente... Era difícil o tribunal fiscalizar, porque vinha lá a média das maiores contribuições, 80% das maiores contribuições, desde a competência de 94, vinha uma tabela gigantesca lá no processo, nosso auditor não tinha nem como olhar. Vixe Maria, se eu ficar para conferir esse cálculo aqui, eu estou... Não faz outra coisa, né? Aí, com isso, vai ser... O próprio sistema vai fazer esse cálculo. Então, vai ser bacana, já vai dar uma conferência maior. Aí, tem um campo também para informar a proporção, né? Caso ele aposente proporcional. Com o tempo, a proporção vai ser calculada até de forma automática, porque já vai ter lá o quanto que ele faltaria para aposentar, então, vai ficar bem tranquilo. Depois, vem a aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, vamos para o adato à invalidez. Se existe possibilidade de readaptação, sim e não. O documento que justifica, o CID, documento lá do médico. Se é doença grave ou contagiosa prevista em lei. Se é... Qual que é o ID da lei, para a gente já consultar. Se é moléstia grave ou profissional... Moléstia profissional. Se sim, tem que fazer uma descrição da causa e efeito entre a moléstia e o cargo. Normalmente, já vem lá no lá do médico, né? Seria copiar aquela justificativa do lá do médico. Então, ele é um campo descritivo ali. Se foi acidente em serviço, sim e não. Se sim, o documento do lá do acidente. Documento, boletim de ocorrência, porque se for um acidente em serviço, normalmente tem um boletim de ocorrência policial, né? O número do registro da ocorrência e a classificação do tipo de acidente. E se a lei exige prévia licença de saúde, se sim, falar qual que é a ideia da lei e quanto que ele gozou essa licença de saúde antes de aposentar por invalidez. Então, está vendo que está fechando, tudo ficando bem fechadinho. Até evita da gente errar. O gestor do RPPS, mas se você quiser errar, falou, não, isso aqui eu vou errar mesmo. Você não tem nem condições de mandar para cá errado. Então, vai melhorar. Depois, tem a parte de alguns outros documentos estrutórios, que é o parecer jurídico, vai por lá, se o parecer for pelo deferimento, deferimento, ressalvo ou indeferimento. O parecer do controle interno, que hoje ainda não tem vindo, né? Mas que é para valorizar o controle interno, né? É para valorizar, às vezes ele ganha um salário maior, então é bacana. E tem outros tipos de aposentadoria, por exemplo, aposentadoria especial, não coloquei aqui, porque senão a gente ia ficar a tarde inteira aqui falando sobre esses pequenos requisitos. Não é essa a ideia. A ideia é apresentar o sistema. Então, vocês viram que é ali colocando o que vocês já fazem no papel, colocando de forma eletrônica. Muitos documentos não precisarão mais ser enviados, porque serão, por exemplo, contra-cheque, não vai precisar mais ser enviado. Então, é para melhorar. Nós vamos trazer o que era no papel para o meio eletrônico. Então, outras informações importantes sobre o colário pessoal. Então, em março de 2020, todas as aposentadorias enviadas de forma eletrônica. Prazo para envio, 10 dias úteis após a publicação do ato concessório. 10 dias úteis vai ser a padronização de todos os layouts. Porque agora o layout, antes no analisador web, o ciclo pessoal, era tudo mensal. 45 dias depois do encerramento do mês. Tudo atrasado. Aí o tribunal, na hora de fiscalizar, ele não fazia... É igual, você só faz autópsia de morto. Depois que o morto morreu, você só faz autópsia. Você não consegue pegar ninguém antes de acontecer ou enquanto está acontecendo. É só depois que ele morreu. Então, aquilo vai mudar. Então, 10 dias úteis. Acreditamos que é um prazo razoável, porque são processos que já são feitos lá no município. Normalmente, já está estruturado lá. Você tem um processinho, já funciona. Não é igual algum colar em licitações, que meio que ninguém fazia processo de licitação. Aqui não. O RH, normalmente, já é organizado. Já é pessoas sérias. O RPPS também. Então, já acontece tudo mais fácil. Então, a padronização vai ser de 10 dias. Com exceção da folha, que vai ser mensal. Que também vai ter 10 dias úteis. Todos os demais layouts, que é por ocorrência agora. Então, eu não vou mais mandar, por exemplo, lei. Eu vou ter que mandar todo mês a lei? Não. Você vai mandar só uma vez, só por ocorrência. Se alterou, só uma vez. Então, todo esse trabalho inicial de levantamento vai ser feito só uma vez. Então, vai ser uma carga de trabalho inicial, mas depois que vai ficar mais tranquilo. Então, a ideia é 10 dias úteis para todos os layouts. Isso vai se confirmar. Nós temos que aprovar uma resolução para revogar a nossa resolução anterior, que é a 1015. Então, a ideia é 10 dias úteis. Com exceção do, se não me engano, concurso. Concurso, processo seletivo e simplificado tem esse prazo diferente. O resto é 10 dias úteis. Dias úteis, porque ninguém merece trabalhar no feriado. Que coisa eletrônica, todo mundo põe dias corridos, aí você tem que fazer lá na sua casa. Aí ninguém merece. Então, melhor dias úteis. Cobrada a empresa de software, atualização dos atuais programas de gestão de pessoal. Então, pessoal, acredito que é dever. Quando o município contrata a empresa de software, ele contrata também a prestação de contos para o tribunal. Então, em regra, a empresa de software deve se atualizar para permitir fornecer essas informações ao tribunal. Então, tem que cobrar da empresa de software. Ah, minha empresa não quer se atualizar. Gente, tem muita empresa de software no mercado e tem certeza que uma vai se atualizar. Para conseguir agarear clientes. Aí você muda de empresa. Você paga, né? Você está pagando, o cliente é o que manda, né? Então, tem que cobrar da empresa de software a atualização. Aí vai haver as assessorias. Como vai ficar o papel das assessorias? O mesmo. O papel é muito importante. E vai ter acesso a esse sistema de gestão. Ele mesmo vai ter seu sistema. Porque para o tribunal, quem manda, assim, onde, se o sistema está aqui ou está lá, pouco importa. O que importa é que essa informação chegue no tribunal e que alguém assine ela, algum gestor público assine ela digitalmente. Então, vai ter lá seu... Pode ser que seja encarregado a assessoria. Pode ser essa organização interna lá, né? Tem essa liberdade. Então, recomenda-se um recadastramento de nativos, porque o papel do gestor do RPPS, ele é parecido com o do RH em alguns aspectos. Ele também tem sua folha. Ele também tem que gerar sua folha. Então, talvez ele tenha que fazer um recadastramento de nativos, fazer uma busca de informações, de duas questões que são importantes. No leal de folha, não vai ser mais possível você pagar com cheque. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2019. Pagar com cheque, não. Eu já fiz inspeção pessoalmente, nem em regime própria evidência, que fraudes aconteciam porque era cheque. Que se fosse de outro modo, não aconteciam fraudes. Então, vai ter que ser pelo sistema bancário e, no leal de folha, vai ter que ser enviado para o tribunal o arquivo de remessa e retorno dos bancários, para fins de cruzamento. Então, vai vir um arquivo de remessa que você enviou para o banco e o que retornou do banco. Seus dois, você vai ter que enviar para o tribunal, depois que você fechar a folha. Então, para a gente fazer cruzamento. Então, nada de pagar por fora, pagar por cheque, pagar primeiro, depois a gente vê o que dá. Então, não, né? Vamos fazer, seguir os procedimentos. Recomendo esse recadastramento de nativos. Como é que você recadastra nativos? Primeiro que, às vezes, eles morrem, né, gente? Também já pegamos alguns casos. O pessoal está mais idoso, tem que sempre estar recadastrando ou acessa aquele sistema SICOMB, né? Sistema de óbito. SISOB, perdão. SISOB. Sistema de óbito. Aí você, ali também, já pega algum que outro que morreu. Então, você já faz uma depuração ali. Importante esse recadastramento. Cobrar da prefeitura o levantamento das informações necessárias para enviar através do colare. Não é nem cobrar. Eu sei que você não está... Às vezes, a gente não está na posição de cobrar, né? A gente já tem problema demais em casa. Quando a gente tem problema, não pode nem cobrar do outro. Mas, falar assim, ô colega do RH, tem que ficar atento, porque senão você também vai sofrer. Então, eu sugiro que a gente comece, desde já, já o levantamento dessas informações. Outra questão na folha. Tinha-se o caso da pessoa aposentar integral, com paridade. Aí, depois que ele aposentou, lança lá na folha só assim, proventos de aposentadoria. Aí, se tem um reajuste pela paridade, daqui a 10 anos, ninguém sabe de onde que vai aplicar. Porque só pôs lá proventos de aposentadoria, perdeu-se o controle das vantagens que deram origem àquela aposentadoria. Então, em regra, proventos integrais, principalmente com paridade, ou até aquele proporcional com paridade por invalidez da emenda 70, deve ser cadastrado cada rubrica. Então, tem que mudar essa cultura que tem em alguns regimes de própria providência e cadastrar tudo proventos de aposentadoria. Porque não é o correto. Primeiro, você perde o que a gente chama de sindicabilidade, você não consegue saber a origem das coisas. Então, nós temos que mudar esse paradigma. Aí, mas na aposentadoria pela média isso é possível? Não é, porque você calculou a média, então lá vai ser proventos e aposentadoria calculado pela média. Então, essas duas questões são já importantes para a gente já ir lidando com elas. E realizar as capacitações e ADs oferecidas pelo TCM. Então, a nossa ideia é de caminhar juntos, tanto na construção, como no aprendizado. É igual o presidente falou, alguma coisa pode que não dê certo, pode que vocês tenham uma ideia melhor de como fazer uma outra informação. Isso a gente vai caminhando junto. Nós vamos oferecer esses cursos, façam inscrição, recomendo, está bacana. Se não tiver bacana, fala lá também, fala, esse curso está muito ruim, tem que fazer outro. A gente faz também. Porque não é só eu vou fazer, vai ser vários servidores da secretaria, estamos todos engajados para oferecer o melhor desses cursos para vocês. Então, é isso. Deixo aberto a pergunta do senhor. Obrigado. Obrigado a todos. Alguma pergunta? Oi, oi. Vinícius, boa tarde. Boa tarde. Eu falo do RPPS de Acreúna. Eu só fiquei curioso em questão do envio dessa informação. Prefeitura e RPPS. Pelo que eu entendo do passaporte, eu tenho acesso à informação que eu envio, certo? Como é que você vai fazer a integração, como se fosse um ato contínuo, de você cadastrar o servidor lá, a prefeitura, o seu RH, e quando for feita a aposentadoria? Ou esse cadastro vai ser feito só quando for conceder a aposentadoria ou pensão? Como é que você daria isso? Então, a ideia não. Então, a prefeitura vai cadastrar previamente, porque a pessoa vai estar na folha pelo menos três meses. Então, ele vai ter que cadastrar algumas informações básicas dessa pessoa. Como que você vai ter acesso? Se fosse um processo eletrônico, seria mais fácil, porque o tramitante eletrônico lá, necessariamente, você teria acesso às informações. Se não, vocês vão ter que mudar a forma de proceder. Então, assim, se o processo tramitar do Poder Executivo ir para o RPPS, você só vai conceder uma aposentadoria, ou você só vai aceitar aquele processo se ele tiver algumas informações, dentre elas, os ID's. Se estiver faltando, você vai falar assim, não vou defender essa aposentadoria, porque não está faltando informações. A minha dificuldade que eu vi aí na sua explanação é para a obtenção dos ID's dessas pessoas, para finalizar o envio dos dados para o colar. Então, você vai reformular os seus processos, a sua forma de processo. Aí, você vai falar aqui, agora eu quero, nada mais vai precisar ser papel, porque ele vai ter que cadastrar antes. Então, imaginemos que você ainda faz em papel, você vai cadastrar e vai ter que imprimir, você vai imprimir tudo quanto é trem lá. Para você finalizar de novo, para mandar para nós, mas imaginamos que é papel ainda. Aí, você vai falar, olha, além desse papel, eu quero o ID. Cadê o ID? Ah, você me falou que tem essa, essa e essa rubrica. Cadê o ID? Você tem que me falar. Poder Executivo. Poder Executivo, me fale o ID. Esse ID você sabe de antemão quando você envia. Quando você envia a informação, você fala, vou cadastrar uma pessoa nova. Aí, o seu sistema gera o ID para você. É esse ID que você vai precisar. Pois é, não seria pertinente a gente ter acesso a essa informação, já que vai ser útil também para o RPPS? Por parte de quem? Do TCM? Não, nós, RPPS, ter acesso a... Ao RH, aos envios que o RH vai fazer no sistema. Sim, é pertinente, você tem toda a razão. Pelo jeito que você estava me falando, eu não teria. Eu tenho que pedir essa informação para o RH da prefeitura. Não, é porque eu estou partindo do pressuposto que o RH tem algum tipo de resistência em te informar, porque o normal é que ele te informe naturalmente. Vocês estão todos no Poder Executivo. Eu falo também por uma questão de celeridade e eficiência no processo. Num lugar que funciona bem, o RH e o RPPS são parceiros. Tudo que o RPPS precisa, o RH fornece na hora, sem pedir, sem nada, tudo combinado. Lá naquele mundo, rosa. A grande dificuldade é, primeiro, não usar o mesmo sistema, muitas vezes. Já começa por aí. O que também já dá um problema, porque a lei de responsabilidade fiscal impõe um só sistema de contabilidade, registro e tudo. Ela diz que tem que ter só um, mas tudo bem. A partir de que cada um contrate o seu, aí você vai ter que... Aí, se não for nesse mundo cor-de-rosa, de que todo mundo colabora com todo mundo, aí você vai ter que, como gestor do RPPS, começar a pôr alguns freios. Não aceito desse jeito, porque eu não consigo prestar contas para o tribunal. Então, você vai ter que assumir a responsabilidade de se indispor, às vezes, com o gestor do RH. Desse jeito aqui, não tem jeito de mandar, então, indefiro. Ou, desse jeito, não tem jeito de mandar, não pago até mandar. Você vai ter que decidir ali. Obrigado, senhora. Mas não é fácil, não. Você tem razão. Mais alguma dúvida? Vinícius. Está complementando a dúvida do colega, saindo aí do mundo cor-de-rosa. O sistema colar e pessoal, a partir do momento que a prefeitura vai fazer o registro da legislação, dos cargos e dos servidores, dos seus dossiês, quando chega no RPPS, nesses casos em que ele tem outro sistema, outro software, o software do RPPS vai ter condições de consultar na base de dados do do Tribunal de Contas, porque, fora do mundo cor-de-rosa, realmente, a comunicação entre algumas prefeituras e a Previdência não funciona, não existe. Tanto que, hoje, na metodologia atual, muitas vezes, o RPPS até faz a regularização do registro de admissão dos servidores. Então, se, pelo menos, no sistema colar, o RPPS puder acessar a base de dados do tribunal daquele processo de aposentadoria, pensão, que ele vai fazer e ele obter alguns dados ali de dentro, certamente, ele tem condição de dar continuidade ao processo. É. Essa forma desarmônica das coisas acontecerem não deveria acontecer, mas, na realidade, é que, às vezes, acontece. Nós vamos estudar essa questão onde ter acesso, não é, Paulo? Mas, a princípio, é que não. Depende do serviço. Depende do serviço. Se o serviço pode encargar o serviço. É. Mas, a princípio, é uma... Tudo que você me narrou e o colega me narrou é uma disfunção administrativa interna. Convenhamos, não é? Porque é todo poder executivo. Nenhum é um poder independente. Então, é uma disfunção organizacional interna. Normalmente, os problemas nossos internos a gente resolve em casa, mas nós vamos estudar essa questão se é possível oferecer, porque tem questões de segurança do tribunal. Nós temos várias questões envolvidas. E, às vezes, aí você vai deixar de cumprir um prazo porque o tribunal não te conseguiu fornecer, o ônus vira para o tribunal que não era a ideia inicial. Mas, nós vamos ver a questão. O que a gente puder ajudar, nós vamos tentar. Pode ficar tranquilo. Mas, é tão relevante a situação, Vinícius, que, em 2017, novos prefeitos assumiram e, apesar do século em que a gente se encontra, muitos prefeitos, em 2018, levaram base de dados da prefeitura. De tudo. É tributário, é pessoal, é licitações, tudo. Então, diante dessa realidade, é que eu acho que o tribunal tinha que avaliar porque quem vai ter acesso ao sistema Colare vai ter esse acesso através de uma certificação digital. Então, a gente sabe todos os envolvidos e o que cada um fez dentro do sistema. Então, isso gera responsabilidade para quem consulta, para quem obtém os dados também. Sim, nós vamos avaliar, prometo que nós vamos avaliar. É uma situação que eu sei que é real. Você vê, as duas primeiras questões foram sobre esse tema. Eu sei que ela é real e muitas vezes é mesmo o RPPS que resolve a casa. Minha esperança é que o sistema Colare seja de tal forma, que envolva todo mundo de tal forma que ele, você nem vai precisar disso. Porque ele vai ter que regularizar. Vai acabar isso dele ter que fornecer, você fazer regularizar a admissão dele. Porque ele nem na folha vai conseguir informar a pessoa se não tiver admissão. Então, eu acho que vai melhorar nesse sentido. Mas nós vamos estudar, prometo que a gente vai estudar. Mais alguma questão? Vinícius, Epitácio, Aparecida Prev. Toda implantação de sistemas novos, ela gera uma certa dificuldade de tramitação de dados. Eu, como advogado, já vivi isso no Projud, PJD, etc. Não seria pertinente vocês estudarem uma forma de um processo híbrido, pelo menos por um período, que seja de seis meses, três meses, ou seja, digital e físico. Porque, de repente, se tiver problema na base de dados, de envio ou receptação, por exemplo, esse problema não ia acontecer, não ia ter perda disso. Até lá no TJ, já aconteceu isso, na implantação de um novo sistema, sempre dará dificuldades. Boa pergunta. A princípio, não estamos trabalhando com essa hipótese de ser híbrido. Mas, é claro que nós temos bom senso. Se a gente ver que não está funcionando, nós vamos pensar alternativas, porque o registro não pode parar. Senão, você vê, se acumular um mês ali, eu não dou conta mais do serviço. Então, a gente vai estudar, mas, a princípio, não conte com essa hipótese. Eu sugiro contar a hipótese que vai entrar em vigor a todo vapor. Mas, se tudo der errado, o que eu acho difícil, mas, se tudo der errado, nós vamos pensar em soluções alternativas. Boa tarde, Vinícius. Nós somos de Cachoeira Dourada. Sem querer, assim, estender a pergunta do Dr. Mauro Branquinho e do colega de Acreuna, mas, já estendendo, não resolveria o nosso problema se fosse disponibilizado para nós, enquanto RPPS, um usuário leitor que nós tivéssemos acesso à informação, mas não tivéssemos como alterar o sistema, o serviço que o RH fez. Essas questões técnicas, o pessoal da CINCO está avaliando bem com carinho. Nós queremos atender, nós queremos que dê certo, nós não queremos forçar, barra, não. pode ter certeza que nós estamos até aqui para a gente coletar como está acontecendo, o que vocês estão achando, e nós vamos levar conosco e vamos avaliar com muito carinho. A sua questão, a do... nós vamos levar, vamos avaliar. Vamos já ter um plano de contingência, mas nós pretendemos não acioná-lo, mas vai que pega fogo aí no Brasil, de novo, pega lá também, vamos dar um jeito. Lézer. Lézer. Não é porque ele sai no vídeo, aí sai sua voz linda no vídeo, participando. Boa tarde. Patrícia, gestora do RPP, Festival Paraíso de Goiás. assim, até para tirar a dúvida da questão da colocação do pessoal. O que eu entendi é, quando a prefeitura, o RH da prefeitura mandar as informações do servidor, quando a gente for fazer a aposentadoria deles, nós vamos complementar com aquilo que a gente tem que mandar, o ato, a portaria, a documentação, que vocês vão... vai estar na instrução normativa, que hoje a gente já manda, é físico, agora vai ser virtual, eletrônico. Então, eu acredito que quando a informação já tiver sido encaminhada pelo RH da prefeitura, quando a gente mandar, quem vai chocar essa informação vai ser o próprio TCM. Então, assim, eu não vejo tanta dificuldade, quando a gente enviar, automaticamente, essa informação, ela já foi enviada. Então, vocês vão pegar o sistema de... com que a prefeitura mandou, mais a documentação que está e vocês vão verificar o processo da aposentadoria. Não seria isso? 4 a 0 contra o TCM, vamos ver, acho que nós vamos avaliar. Não vamos deixar chegar no 7 a 1, não, gente. Nós vamos avaliar, pode ficar calmo, nós vamos avaliar. É isso que eu estou falando, porque, às vezes, a gente fica muito ansioso, porque, assim, às vezes, lá em Valparaíso, nós temos três RHs, nós temos o da prefeitura, da administração, o da educação e o da saúde. Então, assim, cada um alimenta as informações. Às vezes, uma ou outra secretária, a gente tem dificuldade, mas outras não. Então, assim, a gente tem que deixar, já que eles informaram, eles são obrigados a informar. Quando chegar para a gente que abre diligência, se o erro for deles, eles que vão ter que reformular os dados. Nós vamos avaliar, te prometo. Aí tem um colega ali, atrás. Luiz Carlos, do RH, do prefeito de Minasul. Olá. Graças a Deus, lá nós não temos esse problema de falta de comunicação. E, por sorte, também, a gente utiliza o mesmo sistema. Mas a gente entende que a base de dados, realmente, elas são distintas. Então, a gente vai estar estudando essa questão de estar unificando essa base de dados. Mas eu acho interessante, também, a própria empresa, no caso, a prefeitura ou o RPPS ou quem for, solicitar da empresa de software um dispositivo. Já que o layout é único, então, um dispositivo que dê para você exportar e, ao mesmo tempo, importar esse arquivo para quem utiliza, por exemplo, sistemas diferentes. Já que o layout vai ser único. Estou certo? Exato. Isso que a gente pensou antes. Quando o município for fazer um contrato com a empresa, que é diferente do RPPS B, ele já coloca lá, você tem que compartilhar isso com a empresa de software do RPPS. Aí que você cria obrigação. Mas, nós vamos avaliar todos, porque nós também temos que começar já a trocar o pneu da bicicleta com ela andando. Então, nós vamos avaliar todas as hipóteses. Mas, muito boa explanação. Luiz Antônio da Universidade de Rio Verde. O que eu ia falar, complementando o colega, a sugestão nossa, se tivesse essa situação lá em Rio Verde, eu solicitaria, eu sou do RH, eu solicitaria da empresa que faz a minha fonte de pagamento uma ficha cadastral com os dados do colare e geraria essa informação e passaria para o RPPS no caso nosso, os sistemas são distintos. Eu já vou solicitar da empresa de informática um relatório cadastral do nosso sistema da universidade para mandar para o regime próprio que é de outra empresa de informática. Quando essa informação chegar, ela já vai chegar com a ficha cadastral, não vai precisar o acesso no colare, ele já vai ter todas as informações. Exatamente isso. é igual eu falei anteriormente, quem é o cliente são os senhores, vocês estão pagando, pagando bem, está todo mundo em dia, ninguém está devendo, então vocês mandam, você fala para a empresa, tem que fazer assim, agora é a nova forma de prestação de contas ao tribunal. Então, essa foi a nossa ideia inicial, vejo que muitos veem resistência, nós vamos avaliar. Eu digo, tentem lá um problema interno, resolver lá em forma interna. Tem uma colega aqui, ela está na... Depois a gente passa para você. Boa tarde. Fernando Nunes, senador Canedo, Senaprev, departamento de concessão de benefícios. O termo que você usou, Vinícius, é interessante, trocar o pneu da bicicleta com ela andando. A questão é, deixo para a reflexão da parte de vocês, o que o colega que me antecedeu falou, parecida a breve, é interessante essa questão do sistema híbrido mesmo, até porque penso eu que ao passar a se exigir essa questão em março do ano que vem, muitas coisas vão ser travadas inicialmente. E eu anotei algo aqui que é a pergunta em relação a isso, ao prazo da informação do novo benefício para o tribunal que é, passar a ser de dez dias. Porque chegou a esse tempo, dez dias, e realmente se as coisas estiverem travadas, nós vamos ter condição inicialmente de prestar essa informação em dez dias, como o tribunal vai se posicionar em relação a isso, até por um possível atraso ou algo parecido, que fica bem diferente do que é atual, 30 dias do mês subsequente à data do benefício. Olha, a gente chegou a esse prazo, é um prazo que dá normalmente duas semanas, o prazo atual é 30 dias após o mês de encerramento da concessão. A maioria dos municípios, eu acredito que o senador Canedo também se enquadra nessa condição, os processos administrativos de concessão de aposentadoria e pensão não se paga antes de se conceder, antes de ter um processo, tal qual acontecia com colar licitações. Colar licitações é o seguinte, ninguém fazia licitação, ninguém fazia processo. Aí vem um programa e exige agora esse processo, algumas etapas desse processo, aí vira um caos, porque você partiu do nada. No caso do regime de própria evidência, já tem um processo administrativo. Acredito que digitalizar e informar, porque, no caso, lá o Sena Previa, ou seja lá qual for o RPPS, é, na verdade, digitalizar, anexar e apertar um botão e enviar. Se você concede, eu sei que lá a demanda é grande, tal qual é a Aparecida, tal qual é a Goiânia, mas que, em regra, não se justifica um prazo maior. Eu diria, Vinícius, só pelo fato da questão mesmo da, inicialmente mesmo, os primeiros meses, os primeiros benefícios concedidos, eu acredito que o sistema não vai estar rodando perfeitamente. O primeiro caso, vamos dizer assim, né? É, bom senso nós vamos ter, isso eu te prometo, nós vamos tentar ter o maior bom senso possível, mas não contem com atrasos, não contem com passar para frente, de que não vai entrar em vigor em março, vai entrar em vigor em março. Eventualmente, algum caso que o outro especial, se a gente vê que não está funcionando, nós vamos avaliar, nós temos bom senso, nós vamos ter um plano B, pode ficar tranquilo. Não tem plano B, não tem canetada, não, né? Multa para o gestor. Não, a princípio, se o sistema é algo generalizado, se é um problema enfrentado por todos, não faz sentido ser punido o gestor por isso. Mas, se for um caso que, por sua organização interna, não está funcionando só para você, aí fica mais complicado, né? Mas, a gente vai avaliar, pode ficar tranquilo. E vamos manter o diálogo. E, aqui, o diálogo vai estar aberto no EAD, antes, falar, eu acho que vai acontecer isso, vamos já falando, vamos nos manter comunicados. Maria Aparecida, eu sou gestora da Secretaria de Educação, de RH, da Secretaria de Educação de Goiânia. Eu acho que a preocupação inicial em todo esse processo, para chegar lá na aposentadoria, é como é que as redes vão se estruturar com relação ao cadastramento pessoal. Porque, pelo que eu estou entendendo, vai acontecer exatamente o que você comentou com relação à questão das licitações. Não se consegue incluir cadastro de contrato hoje se não tiver todas as etapas anteriores preenchidas. o que foi o caos no início do colare para a maioria dos municípios. A dificuldade que se tinha em documentos que estavam faltando no processo. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estruturar o RH com todas as informações que vão precisar constar, que já vão estar atreladas à folha de pagamento, para que o RPPS não tenha problemas. Porque hoje, o RPPS tem problema porque em todas as etapas, documentos são perdidos, documentos são extraviados ao longo da vida do servidor, sistemas mudam, se compra um software novo e se coloca sem se preocupar com a migração dos anteriores, perde a informação. Aí, na hora que o RPPS vai formalizar, finalizar, o RPPS não consegue localizar e nem o gestor. O gestor atual não consegue acesso a informações importantes. processos ao longo dos anos são perdidos. E aí, fica todo mundo desesperado, gasta-se um ano, dois, para finalizar um processo de aposentadoria por causa de um documento que ficou perdido. Então, o mais grave aqui nesse processo é a estruturação completa do sistema de RH. Porque se o sistema de RH não tiver uma base de dados precisa e bem organizada, o RPPS vai continuar sofrendo e todo mundo vai continuar levando multa. Nós levamos uma multa por causa de um homônimo, por acumulação indevida de uma servidora que não era a mesma servidora. Eram duas, tinha uma na saúde, outra na educação, com o mesmo nome. Em momento nenhum, em todas as respostas que foram dadas em todos os órgãos, ninguém lembrou de uma coisa muito importante chamada CPF. nem aqui no tribunal, desculpa, nem no tribunal não se atrelou a informação ao CPF da servidora e nem em nenhum lugar, nem a saúde informou adequadamente, nem a educação informou, a informação da educação é essa, a servidora não é nossa, porque de fato a servidora que estava buscando no relatório não era. Então, uma coisa tão simples, tão simples como CPF não pode gerar uma situação da hora, se imagina na hora de aposentar o fulano. A quantidade de situações divergentes que nós vamos encontrar, certo? Eu hoje que sou de RH, que sou gestora da Secretaria de Educação, que tem 18 mil servidores sob minha responsabilidade e servidores que tem dois contratos, que tem, é realmente, uma situação complicada. Então, eu penso que o principal que nós precisamos nos esforçar agora e eu falo para todos os municípios é, trabalhem suas bases de dados de pessoal, organizem suas documentações, porque na hora do RPPS aqui a coisa vai pegar. É, acho que a senhora falou tudo, né? Eu acho que a senhora falou tudo, está coberta de razão, é, eu, no primeiro evento, tenho tentado fazer isso, sensibilizar o RH, é ele o condutor disso, porque o sistema colar, ele vê o seguinte, sabe aquela faxina que você tem que fazer na sua casa e você nunca fez na sua vida? Aí você tem aquela bagunça naquele quarto que você nem entra, porque se você entrar, você acha que tem um bicho lá que vai te pegar. Então, é o momento de você abrir aquele quarto, limpar tudo e pôr tudo em ordem. Então, é igual eu falei, é igual entrar no paraíso, ninguém quer agora, só que vai acontecer, vai acontecer agora, né? Então, eu acho que tem que levar a sério, a senhora está coberta de razão. Eu acho que alguns municípios, Goiânia, senador Caneiro, maiores, talvez seja um pouco mais difícil, mas Goiânia é muito organizado e o RH tem uma questão seguinte, o SICOM, que é o analisador web, ele já contava com uma série de informações, às vezes estava desatualizada, estava meio capenga, mas é um lugar que o gestor do RH vai poder começar, então já tem o início, mas vai demandar um esforço do RH, a senhora tem razão, a gente está ciente disso, mas nós estamos aqui para melhorar, para nunca mais ser multada, não sei se foi a senhora ou quem foi, provavelmente vai resolver que foram lá, a gente conversou, vai resolver, vai resolver, mas para não ser multada para uma coisa dessa, para nunca mais ter migração e se perder os dados, eu atendo, eu acho todo dia, alguém vai lá e fala, Vinícius, eu era servidor público, 1980, e eu preciso do tempo tal, 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 o TCM tem algo? Eu falo, não, o TCM não tem algo, naquela época não tinha nem computador, eu falo, talvez no balancete que fica lá na Câmara, que se for de 1980, o cara tem que ser um detetive, vai ter lá seu nome na folha e que o NSS não vai aceitar, você pode ficar tranquilo, ele não vai aceitar, meio que você achar, então, é complicado, a ideia é virar esse jogo, a senhora está coberta de razão, o RH tem que estar consciente que ele é o condutor de estudo, o RBPS vai junto, mas eu tenho esperança, acho que vai dar certo e vamos ser sensíveis com questões extraordinárias, mas, a princípio, nós estamos firmes no caminho, vai dar certo nesse prazo. A colega aqui, pode, diga. Eu sou do jurídico. A senhora depois. Sou do jurídico, do Caldas Prébito. A minha pergunta é sobre a vida funcional do servidor, ele vai gerar um ID, cada progressão, titularidade que for adquirida durante a vida funcional e você tem que ser cadastrada no colário. Só que é só informado o ato concedido ou é escaneado todo o ato concedido para verificar a legalidade dele? Você vai... Então, no layout folha, vai ter um layout acessório que é de concessão. Lá você vai colocar o ID da verba que você está concedendo, que já está previamente cadastrado. E o ID da pessoa que está recebendo, que está previamente cadastrado. E o ID... Era de que você perguntou? Titularidade. Ah, e o PDF. Vai digitalizar o... Só que a ideia é que dali para frente. Mas é possível que o RH precise cadastrar quem ainda está na folha. Mas nós vamos ter sensibilidade de exigir o PDF só dali para frente. Vai ser facultativo o PDF para trás. Mas, se você quer que dê tudo certo no tribunal, é bom que já coloque desde o início, quem tiver condições. Mas a gente está pensando em métodos de não exigir que você também vasculhe demais. Atos, é muito difícil de achar. Atos é um problema. Achar o ato concessório. É o mais difícil. Mas ele é primordial para registrar a aposentadoria. Sim, também é. Na aposentadoria é importante. Mas, assim, nessa primeira etapa, nós estamos programando ali para frente. Mas, quem sabe, no futuro, quando todo mundo vê que funcionou, está todo bonitinho, a gente passa a exigir dos para trás, faz passo a passo. Porque, por exemplo, Goiânia é cadastrada, 18 mil atos, só dela lá é complicado. A gente vai pensar soluções, mas a senhora tem razão, vai ser importante. É, porque, assim, não tem como a gente conceder um ato de aposentadoria somente confiando no ID e no cadastro. Porque, muitas das vezes, a gente recebe benefício, para conceder um benefício previdenciário, a gente recebe atos concedidos na vida funcional, mas que foram de maneira ilegal e a gente não pode deixar isso na aposentadoria. aposentadoria. Então, o gestor de RPPS, o ideal é que o gestor do RPPS concedesse os benefícios previdenciários, e não o prefeito. Porque o prefeito concede de qualquer jeito, aí fica a bomba com o gestor do RPPS. O ideal é que o gestor do RPPS concedesse os benefícios. Nesse caso, o gestor do RPPS fala, não concedo se você não cadastrar lá com a vantagem. mas também ele cadastra o ato concessório, mas às vezes o ato concessório não existe. Aí ele vai cadastrar o documento que prova que ele implementou os requisitos. Por exemplo, titulação. Ah, perdi o ato concessório da titulação. Aí você vai juntar o título. Lá no layout acessório da folha que é o de concessão de vantagens. Então, vai ter que ter esse gestor do RPPS para não ficar em uma berlinda e agilizar seus processos. Porque a ideia é, se você anexou tudo, seu processo vai num caminho lindo, tem sol, é tudo asfaltado. Se você não anexou todos os documentos, o caminho é de terra, está horrível, é lama, Isso abre diligência, não é detalhe. A colega ali... Ah, tá. Boa tarde, Vinícius. RPPS de Crixás, complementando o que a colega anterior aqui disse, desses processos de aposentadoria, as informações vêm do RH e nós montamos o processo baseado no que nós recebemos. Nós tivemos dois processos de aposentadorias que foram julgados ilegais, foram duas professoras, e, num desses casos, o Tribunal de Contas deixou de observar o ano que uma dessa servidora professora concluiu a graduação. Nós interpomos um recurso, eu estive até lá conversando com você, só que o Tribunal nos advertiu a questão de aplicar a multa, julgou ilegal, encaminhou para o Ministério Público, nós recebemos um ofício do promotor de justiça questionando o porquê do julgamento ilegal desse processo, um processo físico, como em todos os órgãos existem falhas, o Tribunal de Contas falhou, deixou de observar isso, nós entramos com recurso para isentarmos essa multa no processo físico. O meu questionamento é o seguinte, no processo online, o colare, um motivo ou outro, o colare deixou, às vezes, a desejar e hoje o Tribunal quer multar, tudo é multa, como que nós vamos provar uma falha do sistema que é online para um possível recurso? Por exemplo, o site aí travou, está tudo travado, o colare, não conseguimos enviar nesses 10 dias úteis, como que seria esse meio? Como que a gente prova uma falha para não incorremos em erro e para hoje também nós não sermos multados? Nós sabemos que essa multa varia de mil a 10 mil, para a gente se prevenir nesse sentido. É, sobre a multa. Olha, eu quero uma garantia, uma garantia com a sua mal aí. Mas é o seguinte, provavelmente nós fizemos no mínimo duas diligências para explicar esse problema e não foi explicado de forma satisfatória. para nós aplicar multa é a maior canseira. O nosso servidor tem que fazer um... É, gente, o processo fácil, o cara faz rapidão, o processo com multa é a maior canseira, você tem que ficar fazendo fundamentação, a gente não gosta também. Mas a gente normalmente fez diligências, não foi esclarecida as diligências. Se foi feita uma injustiça, desde já peço desculpas, mas a gente às vezes faz as diligências e elas não são atendidas de forma satisfatória. Mas, assim, quanto à questão da indisponibilidade do sistema, isso já acontece muito no poder judiciário, por exemplo, os processos são tudo eletrônicos. E lá tem sempre um... Gente, boa tarde. Na Iene do processo eletrônico, se não me engano, é a 3 de 2019, ela tem o termo de indisponibilidade técnica que pode ser elaborado pelo tribunal e emitido pelo tribunal caso tenha indisponibilidade não resolvida por mais de 2 horas ou 3 horas, tem que confirmar lá, durante o período útil do expediente. Mas, também, nesses casos, a gente tem sempre tido o cuidado de comunicar instabilidades. Quando a gente tem instabilidades, a gente usa o portal do tribunal para comunicar a instabilidade temporária. Inclusive, é uma mesma imagem, um texto bem semelhante, por quê? Aquilo é para ser um máximo de comunicação. Então, se tem alguma falha, nós estamos nos antecipando, se a gente está sabendo, a gente antecipa e comunica, se não, a gente tem os mecanismos ali formais, inclusive, também, pelo ticket, a gente pode emitir algum relatório. Então, isso a gente está sendo transparente nesse ponto. Mas, não fica com raiva de mim pela multa, não. É o sistema, nós também, nós somos obrigados a sugerir a sua imputação, todo um sistema construído para isso, então, não é nada pessoal, e se a gente fez alguma injustiça, a gente pede desculpa. mas não explicou direito, tem que explicar direitinho, mas vai dar certo. Mais alguma dúvida? Eu, 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 eu sou a Paula, lá do Mineiros Previo, de Mineiros. Eu queria saber, na hora de eu enviar a aposentadoria, eu tenho 10 dias, não é? Úteis. Só que, assim, eu começo hoje, eu tenho a possibilidade de eu ir salvando esses dados? Tem. Tipo, eu vou enviando e vou salvando. O Paulo vai explicar como é que é a sistemática, mas, assim, é no seu sistema, então, é seu sistema que manda. Seu sistema, você vai preenchendo, a ideia é que você aperte o botão e vai para o tribunal, tchuf, aí, mas, se você preenche e salva antes ou não, seu sistema vai mandar, tá? Então, para nós é só um bodãozinho, vou mandar, tal. Tem o colega aqui, a colega ali. Boa tarde, meu nome é Sheila, eu sou do RPPS de Goiânia. Já estive até conversando com vocês sobre a comunicação do sistema, como que seria, e eu tenho uma dúvida quanto ao layout. Hoje, nós prestamos conta para vocês, para a Secretaria de Previdência, então, são layouts praticamente diferentes ou iguais? Vocês olharam isso? Nós tentamos fazer esse casamento. Esse casamento, porque eu vi que vocês colocaram o E-Social, que é um outro que a gente vai ter que prestar contas também. Esse sistema, ele é construído por três equipes. A nossa, que é a parte de direito e tal, que é a parte da fiscalização. Nós temos a Superintendência, Gestão Técnica, que eles são essa de comunicar, a forma dos layouts, fazer o casamento com outros ali. e nós temos a parte de informática, que é mesmo informática. Então, nós tentamos, mas, desde já, esse é o momento de querer discutir. Então, sugiro fazer esse cotejo, ver algo que está incongruente, contraditório. Certo, porque, hoje, o Cipreve, a gente tem que mandar informações para eles, já cadastrando, mais ou menos, nesse estilo do que vocês estão colocando. a gente já tem que prestar essas informações. Temos que, essa questão que, a colega ali de, da Secretaria de Educação passou, é extremamente importante. A gente não consegue, encaminhar todos os dados para vocês, se a gente não tiver o apoio do RH. E, muitas das vezes, às vezes, nossos processos vão todos bonitinhos para vocês, porque a gente já pôs diligência antes. a gente pôs a Secretaria para ir atrás desses documentos. Porque é muito complicado mesmo as diligências e tudo mais. E, pelo que eu entendi também do sistema, a maioria vai ser feita pelo RH, e não pelo RPPS em si. E nada óbvio que o RPPS faça. Mas, eu acho que o RH já vai fazê-lo, porque, senão, não vai prestar contas para o tribunal. Certo, mas isso vai ser a partir das próximas, como é que fala? Março. Ingressões. Não, dos ingressos... Não, não é novas processões não. Os servidores vão entrar, passou na admissão, isso? Um completo, sim, mas o básico, para ele pôr na folha, também vai precisar. Então, vai ter um completão, que é para quem entrou agora. Mas, vai ter um básico, que o básico, na verdade, é bem completo, mas vai ter um básico que já vai, que ele já tem que previamente fazer para essa pessoa entrar na folha. Mas, aí, você vai me dizer, aí, eu vou te dizer. Faz sentido, eu mutar o gestor do PS, por um problema do RH? Não. Então, você acha que, o tribunal vai pensar nisso, pode, assim, entendeu? Tem um bom senso. A moça acha que eu não tenho bom senso, mas nós temos bom senso. Boa tarde. Boa tarde. Ministro, mais uma sugestão. Meu nome é Clésio, eu sou da Câmara de Anapos, diretor financeiro. Com relação ao ID, está tendo muita divergência, às vezes até confusão, de comunicação entre o RH e o RPPS, e até o tribunal. Uma sugestão seria talvez colocar o ID do tribunal, do cadastro do tribunal, e até do layout do TCM para os municípios, com o CPF de cada servidor, porque ele ficaria o único para cada setor. A Câmara Municipal vai fazer um cadastro do servidor, é o CPF, o Executivo vai fazer, é o CPF, o RPPS vai fazer, é o CPF. Em vez de começar do 1 e a N, cada um tem um código de ID, ele ficaria geral para todo mundo. Não, a ideia, é porque, assim, são várias ideias, mas o senhor tem razão, agora mudou, vai ser um cadastro só por pessoa, só no CPF. Isso vai, só que o cadastro é uma das informações. Isso, o cadastro do ID, toda vez, todo, todo, só que aí tem, assim, cada lei tem o seu ID, cada ato concessório vai ter seu ID, porque são uma série de informações que são concadenadas. Mas o senhor tem razão, nossa ideia foi essa, o CPF é que vai mandar, papis de cruzamento e tal, mas há coisas que vão exigir IDs próprios. E, por questões técnicas, a gente não quis impor um ID, porque tudo que o tribunal impõe dá confusão. Por exemplo, lá na Folha, a gente impunha um hall de coisas para entrar na Folha. Nós tínhamos uma tabela do que entrava na Folha. A nossa tabela nunca dava certo com a realidade e não ia ter como dar também, porque tem a autonomia municipal, aí nunca bate a nossa verba, a tabela, com a verba do município. Aí nós tentamos mudar o paradigma, não, agora é o município, é o nome da verba no município. Nossa tabela é só para fins de categorização e agora ela é bem menor. Então, nós pensamos nisso, só que se o tribunal impor o ID dele diferente, CPF, tudo bem, já é CPF, mas ele impor, por exemplo, ID de lei, nós que geramos, ixi, aí vira uma confusão. Mas aí a ideia é só o cadastro mesmo, porque qualquer lugar que ele for, o cadastro é único, você não precisará solicitar de outro órgão para poder ter esse ID. O RPPS não precisaria correr atrás do ID dele para fazer a informação para o colare. Mas nós vamos avaliar, esse compartilhamento de informações, nós vamos avaliar. É algo que hoje eu estou vendo, já está chegando, passou do 7 a 1 já, acho que todo mundo falou. Vamos finalizar aqui, gente? Depois a gente vai ter os cursos, vamos tirar as dúvidas lá nos fóruns de dúvidas de cada curso, eu vou acabar a palestra, senão a gente não vai embora, não é? Todo mundo quer ir, eu também não, não, eu quero ficar, mas vamos deixar o pau. Obrigadão por tudo, viu? Foi ótimo essa tarde, muito importante ouvir a opinião de vocês, eu acho que vai dar certo, eu estou esperançoso, é para melhorar, não é para multar, não é nosso desejo, vai dar certo, e eu acredito que todo mundo, nós temos capacidade de melhorar muito, vai ser um salto tecnológico, de avanço muito grande para toda a administração municipal. Obrigadão. Obrigado.